De 24 horas ele pegou que o governo federal colocasse tropas lá. Mas o governo federal, a União, mais uma vez, desculpeu a sua ordem. Então, há, aparentemente, tropas federais na comunidade. Ontem mesmo, eu pedi que o juiz aplicasse uma multa para que o governo federal determinasse ou cumprisse a ordem judicial determinando a presença de tropas federais lá na comunidade. Enquanto eu não sei o que o federal, eu posso fazer isso. Cobrar uma justiça, conversar com os órgãos, mas eu também não posso obrigá-los a fazer isso, por depender de uma decisão judicial. Se eles não estão cumprindo nem uma decisão judicial, nós ficamos com uma situação bastante dramática. Mas está tudo no papel e vamos levar ao conhecimento do juiz para que ele exija de volta que o governo toque tropas lá na comunidade. Essa era a finalidade até de nós conversarmos aqui para entender o que está acontecendo hoje. Me assustou muito esse fato de ontem na noite de Vigar Ribeiras foi uma abertura cidade e todos vocês estão defendidos de um lado precioso de um possível lado. Então, nós vamos levar ao conhecimento da justiça para que mais uma vez ela exija do governo a apontação de tropas lá na comunidade. Então, eu tenho acompanhado isso permanentemente durante essa semana e vou continuar acompanhando de maneira constante essa situação da comunidade. É grande contato com a Alfonai, que consegue ligar lá para vocês para saber qualquer problema. Pode entrar esse contato com o Alfonai, que ele vai me atualizar. Ele vai entrar em contato com o Alfonai. Não sei se tem um alemão para a comunidade, tem um alemão, então pode ligar para o Alfonai, que eles façam diretamente para mim. O que a gente pode fazer é contar para a polícia o processo do que está acontecendo. Porque a responsabilidade daí vai ser deles, se não agirem, e levar à justiça o que está acontecendo também, porque ela também terá que responder depois para um eventual conflito mais grave que é a comunidade. Converso sempre com o contato para atualizar essa situação, o que estou começando com a Alfonai e também estou bem-vindo em relação à comunidade. Mas o que a gente pode fazer, enquanto o Ministério Público Federal, a gente está fazendo, é cobrar a justiça, é pedir que os órgãos façam alguma coisa. Espero que hoje eles venciem essa proteção permanente da comunidade. O que nós pedimos na justiça é que tropas federais fiquem na comunidade enquanto houver a retirada do galinho como um todo. Nós pedimos isso. Fora disso, nós fizemos um outro pedido na quinta-feira para que a FUNAI instale imediatamente à base de proteção por recorema do Rio Rariguera. Que isso seja precedido por uma grande ação de retirada do galinho do Rio Rariguera, que já estava prevista conforme o programa da FUNAI para esse mês, maio e junho, seria a retirada do galinho do Rio Rariguera. Obrigado.